Olá, tudo bem com você? Ligado aqui no nosso podcast. Hoje um bate-papo muito importante. Eu sei que tem muitas pessoas aí, muitos jovens, apreensivos, pais também desesperados por causa da chegada do Enem, mas olha esse timaço que está aqui que vai ajudar você a compreender um pouco mais, falar de preparativos e tudo mais. Aqui com a gente, o professor Permínio Albuquerque Barbosa, que é diretor pedagógico do Protágoras. Professor, tudo bem? Tudo bem, estamos aqui para somar as informações junto ao Enem de 2024. Também recebendo aqui o Almério Freitas Júnior, que é pro-reitor da Faculicampus. Professor? Tudo bem. Muitos programas e a Faculicampus aí buscando orientar essa meninada também, né? Claro, é muito importante essa etapa da vida deles e ter uma boa orientação para ter um futuro excelente. Com a gente também aqui o Fernando Quirino Jovem, é o diretor administrativo do Protágoras Unidade Bueno. Tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Eu falo que é um momento muito importante nessa etapa da vida de cada jovem que tanto se preparou durante esse ano para enfrentar essas provas do Enem. Vamos começar com o professor Permínio aqui. Professor, queria que o senhor contasse para a gente um pouco mais da ideia de realizar esse aulão no Enem Top Teens, que tem aí parceria da Record Goiás. Como é que surgiu essa iniciativa entre o Colégio Protágoras e a Faculicampus? Quando nós já estamos trabalhando junto ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, há vários anos, então nós sempre observamos a necessidade daquela revisão final. Então, durante o ano, o estudante pega a matriz de referência do Enem, que é tudo que o Enem cobra do ensino médio, e ele vai se preparando, estudando, e nós ali, bem no finalzinho, sempre fazemos aquela semana de maratona. E o Enem Top Teens surgiu como a cereja do bolo. Seria as principais dicas, aquele momento muito importante do aluno lembrar, do professor passar confiança para ele, do professor mostrar que o tema da redação não vai ser um bicho de sete cabeças, que ele vai dar conta de produzir. Então, todo esse contexto surgiu com o tempo da gente montar o Top Teens, que é o aulão um dia antes, um, dois dias antes do primeiro dia do Enem, e um, dois dias antes do segundo dia do Enem. E tem sido sucesso todo ano, graças a Deus. Falando nisso, professor Almério, qual a importância de realizar um evento como esse para a Faculdade Unicampus? Qual que é a importância de, nesse momento, estar ali meio que estendendo as mãos para a meninada? Sim, nesse momento tão importante, nosso objetivo é que ele possa revisar os conteúdos, tirar suas dúvidas com os melhores professores do Estado. Nós sabemos que, por mais que o aluno estude, sempre tem aquela questão que pode fazer falta na prova. O que nós queremos é que ele tenha uma experiência interessante, por isso nós oferecemos toda a nossa estrutura nessa parceria, com os melhores professores do Estado, junto ao Colégio Portágras, para que o estudante possa ter o pôr do gato nesse momento e ter um bom resultado na prova. Sabemos que a prova do Enem pode fazer a diferença na vida desse aluno. Ter uma boa nota pode facilitar a escolher um bom curso, a escolher uma boa instituição e, consequentemente, isso pode alterar a vida desse estudante e de todos que estão em torno do mesmo. E de que forma que a Faculdade Unicampus está se preparando para receber a galera no dia desse aulão? Olha, todo mundo imbuído com esse propósito, todo mundo preparando para que o aluno tenha uma excelente experiência. Nosso objetivo é que ele não tenha somente uma aula, é que ele se sinta motivado a estudar mais, que ele se sinta motivado a se preparar para essa prova. Então, não consiste somente nessas dicas tão preciosas. Ele vai ter ali a oportunidade de ganhar brindes, vai ter show de música, ou seja, todo um ambiente preparado para que seja uma tarde agradável, que nós sabemos que a mente é igual paraquedas, né, Laura? Só funciona se estiver aberto. Então, o aluno tem que estar preparado, feliz naquele momento, para que ele possa absorver todo o conhecimento que será ali compartilhado com ele. Cadendo o gancho aqui, o professor Fernando, que é diretor administrativo do Protágoras Unidade Bueno, O senhor acredita que esse aulão pode fazer diferença nesse momento em que está a tensão de quem vai fazer o Enem? Com certeza. Eu falo muito que o Colégio Protágoras, juntamente com a FAC Unicampus, esse trabalho de acolhimento, de assistencialismo, dá esse suporte. Porque o que nós observamos? Que durante esse momento tem uma tensão muito grande, cada aluno, cada aluna, aquele medo, e se eu não conseguir? E isso que nós buscamos fazer é acalmar esse aluno, revisar os principais tópicos com ele e dar esse suporte na reta final. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande mesmo. E a galera reunida ali naquele momento, tipo, eu não estou sozinho nesse barco, tem uma galera comigo. Esse aulão tem esse papel também de mostrar que a pessoa não está sozinha ali? Com certeza, com certeza. Isso faz uma diferença, assim, muito grande. O medo, a incerteza, às vezes, alunos que vão se deslocar para outros estados, outras cidades, para realizar essa prova. Então, ter aquele momento com seus professores, o olhar, falar assim, jovenzinho, jovenzinho, vai dar certo, nós estamos aqui. Então, isso faz uma diferença enorme. Professor Fermínia, com a experiência que o senhor tem, queria que o senhor falasse para a gente, um aulão como esse. O que os alunos podem esperar desse dia? A gente falando agora da primeira etapa. O que pode esperar desse dia do aulão aí? O Alô, Alves, é assim. Quando nós preparamos o roteiro desse aulão, eu estou aqui até com o roteiro em mãos aqui no podcast, observando o seguinte. Todos os professores que vão entrar com os conteúdos específicos que referenciam a matriz de referência do Enem, eles vão entrar com tópicos que foram estudados durante o ano. Primeiro, acolhimento. No primeiro dia, nós teremos 24 professores, revezando no palco e falando os assuntos de sociologia, filosofia, literatura, história, gramática, aplicada ao texto, temas de redação. Então, todos os professores que vão, eles estão muito acolhedores, eles vão trabalhar com os alunos com muita calma, falando para eles que eles têm que estar preparados, que tudo já foi feito e que agora é uma revisãozinha final. Então, quando a gente faz o roteiro, lembra que eles vão estar de 8 da manhã até ali pelas 2, 3 horas da tarde, vai ter uma parada para um lanche, viu, Luiz, muito gostoso, com a faca Unicampus e o Colégio Protágoras, vão proporcionar um lanche bacana. No final, eles vão ter o encerramento com a banda de rock nacional, lembrando aí as músicas do rock nacional. Então, tudo que a gente monta é sempre dando referência a todo o conteúdo que o Enem cobra, tanto no cotidiano, como nos conteúdos clássicos que estão na matriz de referência do Enem. Agora, como é que foi feita a seleção dessas listas de exercícios, sorteios, refeições? Como é que vocês pensaram tudo isso para tornar esse dia uma experiência agradável e que tenha resultado? É, isso é, você falou aí a palavra experiência. Com o tempo, Olores, a gente vai descobrindo, junto com os alunos, quais os conteúdos de história que estão mais recorrentes na prova. Tanto é que a gente faz um diagnóstico. Eu vou falar diagnóstico porque o Enem é um exame. E o exame tem uma interdisciplinaridade. Então, com o tempo, a gente faz um diagnóstico, um raio-x, olhando os conteúdos que mais são recorrentes, que mais aparecem. Então, os professores selecionam, resumem com muito carinho, fazem um esquema didático para apresentar para o aluno, num telão maravilhoso na faca Unicampus, onde o professor aponta ali qual que é o principal tópico. Então, tudo é mostrado para ele, em tamanho gigante. Ele fica bem feliz com a receptividade do conteúdo. Todo mundo está ali em volta, coordenadores, os fiscais que trabalharam com eles o ano todo. Está todo mundo ali acolhendo, vamos beber mais uma água, vamos voltar. Então, é um trabalho sensacional. E a gente foi descobrindo as trilhas no decorrer dos anos aí de Enem. Agora, doutora Almério, como é que a faca Unicampus está se organizando para receber tanta gente lá no teatro, mas também levar esse conteúdo para tanta gente que se inscreve através da internet? Você falou uma coisa muito importante, pouco tempo atrás, referente a esse apoio ao estudante nesse momento. Então, nós sabemos hoje a dificuldade de todo mundo de ter acesso à informação, de conhecimento, de qualidade. E o ensino superior, ele pode fazer muita diferença, não só na vida desse aluno. Hoje, infelizmente, para os jovens de 18 a 24 anos, somente 20% estão no ensino superior. Então, a gente percebe todo o esforço do governo, do poder público, para poder incentivar o aluno a continuar no seu estudo. E nós, como o Colégio Portagas, como a faculdade, como a TV Record, também queremos apoiar o estudante, para que ele tenha essa condição de mudar a sua vida e toda uma região, para que a gente possa melhorar o nosso país. Então, a faca Unicampus, dentro da sua estrutura, além daqueles alunos que estarão lá conosco presencialmente, são mais de mil vagas. É importante avisar que aluno precisa se inscrever. Então, são vagas limitadas para que ele possa assistir presencialmente. E pensando em inclusão, claro, aqueles que não conseguirem, por qualquer motivo que seja, moram em outras cidades do estado de Goiás, moram em qualquer lugar desse Brasil, pode assistir esse magnífico aulão ao vivo pelo canal do YouTube. Então, é importante que o aluno tenha que se inscrever, independente de assistir ao vivo conosco lá, presencialmente ou online, ele tem que se inscrever no site da faculdade, que é o facunicampus.edu.br barra enem2024, que por meio dessa inscrição, ele acessar o canal do YouTube no dia 1º, no dia 8 agora, do mês de novembro, para ter acesso a essa aula. Então, além de todo o espaço que a gente está promovendo, junto com o Colégio Portagas, com lanche, sorteio de prêmios, tem toda uma equipe de suporte, todo um cuidado, para que ele tenha uma experiência maravilhosa, para que ele se sinta acolhido, e para que isso faça com que ele se sinta mais à vontade e preparado para ter um melhor resultado no provão do Enem. Agora, professor Fernando, os exercícios, como o professor Permínio falou, a presença de instrutores, professores, fiscais, essa equipe toda, faz diferença na hora do aluno chegar lá para fazer uma prova do Enem? Sua pergunta foi interessantíssima, Luário. Um detalhe interessante, porque a nossa equipe, eu costumo falar assim, que está entre uma das melhores do Brasil. Então, assim, todo esse material, assim como o professor Permínio citou, é algo que já vem trabalhado há muito tempo, observando o que cai com muita frequência. E é tão interessante que tem aluno que sai de lá e fala assim, olha, no aulão, na revisão, tinha uma questão na minha prova do Enem. Então, você fala assim, como que os professores conseguem adivinhar? Não, é um trabalho já, assim, consistente, já com um certo tempo que nós fazemos isso e dá esse suporte para esses alunos. Então, são professores, assim, com uma carga, assim, de muita experiência para esse momento. Olha aí, professor Permínio, falando da preparação, né, desse momento do Enem 2024, estamos há poucos dias aí. Quais são os principais desafios que vocês, educadores, percebem nesses jovens que vão fazer o Enem? Qual o maior desafio que eles enfrentam? Glórias, hoje nós estamos enfrentando muito, a gente está chamando de geração digital, né? A geração digital é a geração dos celulares, com muita dificuldade de produzir um texto sozinho, muita dificuldade de concentrar mais de 15, 20 minutos numa lousa com tudo escrito, querem só a parte digital, ali o tablet, o celular, claro, acho que todos os professores têm que trabalhar com modernidade, mas é essencial, na minha opinião, claro, muito particular, trabalhar também com aquele roteiro clássico, onde o menino precisa entrar no conteúdo, entender que a partir daquele conteúdo tem várias ramificações, atualizações, quer dizer, saber a estrutura inicial para poder conduzir tudo que vem pelo futuro, mesmo porque o Enem é um exame, e nesse exame nós percebemos, a cada página virada, a interdisciplinaridade, a jogada entre os conteúdos, que isso o aluno, para conseguir fazer, ele tem que ter a malícia, ele tem que ter se preparado, ele tem que ter estudado, e lá no aulão a gente também contempla isso. Todos os painéis que são elaborados de forma eletrônica, eles contemplam a interdisciplinaridade, junto com os professores, com os coordenadores, a faca Unicampus, que sempre apoia a gente em todo esse material que a gente produz. Agora, o aulão pode ajudar esse aluno a superar essa dificuldade, essa barreira aí? Sim, no aulão, nós procuramos fazer essa ligação, mostrando para eles como que era óbvio, e às vezes na hora da prova, por uma questão de nervosismo, por uma questão de achar que o tempo não vai dar, que ele não veria aquilo facilmente. Mas dá para ver, sempre tem um fator que te conecta à alternativa correta, tem um fator que é um distrator, está ali só para te confundir. Então, quer dizer, nós temos vários argumentos durante o aulão para mostrar para o aluno que ele é capaz, que o exame é montado para que ele vença a barreira de terminar como aluno secundarista, e se torne um aluno de graduação, igual o professor Almeida falou. Agora, professor Fernando, como que o aluno pode se preparar para essas provas agora? Qual as últimas dicas ali, nesse momento, além do aulão, claro? Eu acho que, principalmente, manter a tranquilidade, a calma nessa reta final. Acho que todo o trabalho foi feito durante o ano. Eu costumo falar que, assim, o ciclo de estudo, ele é diário. Então, todos os dias é um dia de recomeço. Agora, se eu vou pegar, eu vou estudar tudo. Não, agora é tranquilidade, olhar os principais tópicos, aqueles que caem com uma frequência maior, e manter muita tranquilidade agora nessa reta final, e confiar naquilo que ele tem produzido durante o ano. Vai dar certo. Professor Permínio, as inscrições para o aluno são gratuitas, e estão abertas para qual público? O público que pode se inscrever, o doutor Almeida, junto com a FAC Unicampus, nós nos organizamos para todos os alunos secundaristas, são aqueles que estão concluindo a terceira série, também os alunos treineiros, também, durante o ensino médio, que estão ali fazendo o ensino médio, e também os alunos egressos, aqueles que já concluíram o ensino médio, às vezes até começaram um curso superior, mas abandonaram o curso, e querem fazer o Enem para conseguir uma nova vaga no universitário e tal. Então, esse público é um público amplo, é o que movimenta o nosso país, então é muito estudante. Pode se inscrever direto no site, que é na FAC Unicampus.edu.br.enem2024. E, inscreveu, ele pode ter um cara selecionado para o presencial, aí o presencial tem um limite de vagas, a partir dali ele pode acompanhar pelo canal do YouTube, sensacional, todos que acompanharam os anos anteriores, mandam mensagem, falando que foi muito bacana, então é realmente um evento para atingir muitos estudantes que querem ingressar na graduação. Agora, doutor Almério, quem fizer a inscrição para o aulão agora, para a primeira etapa, vai ter que fazer uma nova inscrição, ou automaticamente a mesma inscrição já vale para os dois aulões? Sim, a mesma inscrição já vale para os dois aulões, ele vai ter o aulão agora do dia 1º e o aulão do dia 8, que vai anteceder as provas que serão realizadas. Vamos repetir o endereço então para a inscrição? Vamos lá, facunicampus.edu.br barra ENEM 2024. Olha, então, torcendo aí para você acompanhar, reforçando aí para você fazer a inscrição, facunicampus.edu.br barra ENEM 2024, lá você vai ter todas as informações. Lembrando aí, quero agradecer aqui, as presenças ilustres, do nosso querido professor Permínio Albuquerque, que é diretor pedagógico do Colégio Protagoras. Professor, boa sorte nesse aulão. Muito obrigado, Valores. Uma oportunidade ímpar igual a essa daqui. Agradeço muito a oportunidade. Também ao doutor Almério Freita Júnior, pró-reitor da facunicampus. Parabéns por pensar nessa meninada, não só durante o ano, mas também nesse momento em que a meninada está precisando daquele aconchego e acolhimento. Muito obrigado, Valores. A gente fica muito honrado com essa parceria, com referências na área de educação e na área de comunicação no nosso estado. Também agradecendo o professor Querino, Fernando Querino Jovem, diretor administrativo da unidade Bueno do Protagoras. Professor, obrigado aqui pela participação e pelas dicas também. Eu que agradeço essa oportunidade de estarmos aqui. Eu falo que é um trabalho em equipe e é uma equipe forte. A Record, a facunicampus e o Colégio Protagoras. É sucesso. Boa sorte para todos vocês que acompanharam esse bate-papo. Boa sorte. Lembrem da tempo de fazer a inscrição e você se preparar para o Enem. Obrigado, galera. Muito obrigado. Agora com vocês aí. E aí